Load, gente, load shoes. Por favor. Mano, você é uma empresária, hein, mano? Zica, velho. Não, eu quero tocar nesse assunto. É, eu quero também. Mas antes eu queria falar de, tipo, você não se preocupa com esse lance de, por exemplo, pô, sou blogueira, beleza, ganho uma grana legal com as minhas publis, com o meu Instagram, mas, tipo, eu precisava de alguma coisa fixa. Você não se preocupa com esse lance? De, tipo, vou fazer o YouTube, vou fazer um empreendimento aqui e ali. Mas até o YouTube pra mim não é uma coisa fixa. Eu fico pensando, tipo, esse belo dia resolve tirar o YouTube do ar. Mas é o quê, velho? Tipo, você depende disso, entendeu? Então, por isso que eu tinha uma marca de roupa, agora eu tenho a marca de sapato. Tô pensando em abrir uma outra coisa aí, mas aí também não sei se eu vou aguentar. E por isso que eu penso que é o certo, sabe? Tipo, a Louty, que é a minha marca de sapatos, ela vende sozinha. Lógico que teve a... Eu acho que, por ser minha, tem esse peso, tem a... Mais fácil, né, de divulgar, de vender. E o pessoal que gosta de você já te ajuda, suas amigas? Super. Que são o nicho da parada? Super, super. Então, tanto é que antes de abrir, eu pensei, cara, o que que... Antes de lançar a marca, eu pensei, o que que eu posso abrir que ninguém tenha, que eu não vou competir com nenhuma amiga, que não seja concorrente, e que todas possam postar. E aí foi isso que eu falei, cara, sapato. Tipo, ninguém tem loja de sapato, né? Porque minhas amigas, uma tem marca de roupa, outra tem coisa de acessório, outra tem coisa de comida, sei lá, cada uma, maquiagem. E aí eu falei, ah, vou lançar de sapato, porque ninguém tem, então todo mundo pode me ajudar a divulgar. E aí por isso que deu bastante certo, assim, deu bem... Mas deve ser muito difícil abrir uma loja de sapato. Isso que eu ia falar. Não foi treta, porque com tantas marcas consolidadas. O couro. Principalmente pra mulher. O couro que faz, sei lá o quê, sei lá o quê. Nossa, deve ser difícil achar. É muito difícil, mas eu acho que, assim, tem espaço pra todo mundo, sabe? Tipo, eu sempre falo, ah, todo mundo, ah, o que que... Tipo, ah, por que que eu vou abrir mais uma loja de doces? Tem tantas lojas de doces. Ok, mas o seu doce pode ter algum diferencial. E o seu doce vai ser o seu doce. Os nossos sapatos. Tem algumas outras lojas, porque fabricam na mesma fábrica que a gente. Mas a gente vende porque é lote, sabe? Então, e lógico que a gente não coloca lá sem testar, sem ver se a qualidade é boa, sem usar pra ver se é confortável. Porque esse é o lema que é o conforto. A gente quer, tipo, um sapato confortável. Porque por muito tempo, vocês sabem, mulher com sapato é tenso, né? De andar, assim, tipo, tirar aquele sapato. Nossa, teve um que eu achei muito bonitinho, que é aquele que não tem a parte de trás. Ah, o mule. Que é só enfiar o pé. Tipo as pantufinhas, assim. Mas é muito chique. É chique esses bagulhos. Então, aí, eu tô ligado que a Rafa gosta. Se eu fui entrar no site pra comprar pra Rafa, ela não tinha mais. Esgotou, graças a Deus. Então, hoje a gente consegue... Pô, tá estourada, assim, o bagulho? Graças a Deus. Que foda, mano. Hoje a gente consegue, tipo... É que no começo é muito difícil. Gente, foi muito tenso, velho. No começo. Tipo, a gente foi pesquisar. A gente foi pras feiras de sapato. Falou, meu, como é que funciona? A gente não sabia nada. E na primeira coleção, a gente errou demais. Ficou lá encalhado os sapatos o maior tempo. Porque a gente achou que tinha que fazer, tipo, várias... Sei lá. Sei lá. 100 peças do 36. 100 pares do 37. Não, sabe? E aí, a gente errou no começo. Eu falei, ó, tudo bem. Vamos pra próxima. E gastam dinheiro nisso, né? Demais, né? Porque tem que ter contador, tem que abrir empresa, tem que registrar, tem que ter galera do site, galera do marketing, galera de atendimento, de estoque. Nossa, Jesus. Nem fala. A gente pensa em ter uma loja. Não, a gente vai ter a loja do Pó de Pá. Mas é diferente. Só que a gente não quer esse trabalho. É, é trabalhoso demais, gente. Sério. Várias noites, assim, de sono. Pensando no, tipo... E, assim, o que me preocupa é que várias famílias dependem da gente, entendeu? Tem vários funcionários. E aí, se do nada... Ah, não dá certo. É quanto tempo tá na loja? Dois anos. Vai fazer três esse ano. No final do ano só. E aí, enfim, aí a gente foi pesquisar muito, 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 muito. A gente errou no começo. Mas eu acho que é isso. É não desistir, sabe? Porque é muito foda. Tem muita gente que começa... Ah, não deu certo. Claro. Cara, o nosso também não deu certo na primeira coleção. Não foi fácil. Não deu. Não vendeu. Não se pagou. Não, vendeu pouquíssimo, assim. O que foi o erro que você achou? Eu acho que a gente investiu em... Assim, ó. O nosso público... A gente investiu num sapato que não era pro nosso público. Porque a gente não conhecia o nosso público. Então, a gente deu um tiro no escuro, sabe? O que? Era muito caro? Muito barato? O que é o que era? Não, era tipo o nosso... Estilo do tênis, né? É, por exemplo, o nosso público é C. Não é A nem B, é C. Ah, é? É. Então, até porque não é caro, entendeu? Não é... É um preço ok. Não é aqueles sapatos caríssimos de 500 reais. Então, a gente investiu num modelos que eu acho que quem compraria é um público A. Só que o público A não vai comprar a nossa. Vai comprar Arezzo, Schultz, vai comprar... Scarpan. Gucci, Chanel, sei lá. Vai comprar marcas mais consolidadas, entendeu? Eles não vão deixar de comprar essas marcas pra comprar o nosso. E a gente tava muito querendo competir com essas. Quando a gente viu, cara, o nosso público, a gente não vai atingir essa galera. Até porque eu não pago caro. Então, meu público também não paga caro. Eu não divulgo nada caro. Porque eu sei que eu não vou vender, sabe? E aí, eu falei, cara, a gente tá errando nisso. Então, vamos fazer uma coisa pro público que... Sei lá, faz faculdade, depois quer ir pra balada, quer usar o mesmo sapato. Ou que trabalha o dia inteiro, tem que ficar em pé o dia inteiro. E depois ela vai pra faculdade, depois ela vai pra um barzinho. Tipo, a gente queria uma coisa que a pessoa pudesse usar em tudo. E que fosse um preço bom. Porque quem vai comprar esse sapato são as mulheres que se sustentam. Que pagam suas próprias coisas e precisa ainda sobrar um dinheiro pra comprar um sapato. O bonde das morenas, viu? Chama! E aí, a gente começou a entender isso, sabe? E aí, a gente começou a acertar. E aí, tipo, explodiu, assim. Na pandemia foi o... Quando começou, Deus que me livre. Eu quero que acabe logo. Mas pra gente foi muito bom. Em questão de vendas. Porque vendeu 10 vezes mais. Por que você acha que vendeu mais na pandemia? Mítico, eu não tenho noção. Mas eu comprei mais tênis na minha vida, na pandemia, do que na minha vida inteira. Porque a galera tá em casa. E aí, começa a dar ansiedade. Você fica lá no celular. Tipo, começa a aparecer um anúncio. Porque sapato é um bagulho pra você sair. Aí você não tá saindo, você compra sapato. Exatamente isso que a gente pensou. A minha irmã falou, meu... Porque a minha irmã é minha sócia, né? Beijo, Lô. Eu te amo. Não sei se tá assistindo, mas foda-se. Era pra estar. Era pra estar assistindo e divulgando. Por favor. E aí, a minha irmã falou, meu... E agora? Tipo, o que a gente faz? As pessoas não vão sair de casa, elas não vão comprar sapato. Aí eu louco. E aí, as fábricas começaram a também ficar desesperadas. Começaram a fazer uma condição melhor se a gente pagasse à vista. E a gente começou a negociar isso de pagamento, de recebimento. Ah, tipo, a gente paga antes. Então, mais barato, vocês mandam antes. Começa a fazer umas promoções. É, a gente começou a negociar tudo com as fábricas. Eles fizeram promoção, porque eles tinham que girar a matéria lá que eles tinham. A matéria-prima que eles tinham. Certo. Eles tinham que pagar os funcionários. E isso foi bom pra gente. Então, a gente conseguiu um preço melhor nas coisas e conseguiu que chegasse mais rápido. Uma coisa que eu vi que vocês vendem, que muita mina usa, é esses tênis de plataforma alta, mano. Que, tipo, virou febre. Nossa, isso é verdade. Toda mulher tem um, mano, praticamente. Você tá com um, não tá? Tô. Aí, é isso aí. Isso aí, mano. Tá bombando. Mas agora já passou, isso não tá mais. Sério? É. É, ela tá na metade. Ela tá desatualizada. Esquece. A gente não vende mais esse. É que eu amo esse tênis. Mas, e aí que tá. A gente lançou esses tênis antes da galera querer comprar. E aí encalhou. Ficou lá, tipo, ninguém comprava, porque ainda não tinha dado o estalo de todo mundo usar. Ah, foi esse. E aí ficou lá. Eu falei, velho, não é possível. Eu falava pra minha irmã, cara, só que a gente vê muito gringa, né? Tipo, vê essa galera de fora. Eu, gente, não é possível. E demora um pouco pra pegar mesmo, pra vender, sabe? E aí, quando estourou, tipo, vendeu tudo assim num dia. Mano, você é muito louco esse bagulho de moda, né? Ela já tava com parada destacada e... Mas aí que tá. A gente sempre tava um passo à frente e aí encalhava as paradas. Acho que vocês estavam dez passos à frente. Pode ser. Demais. Tava muito à frente. E aí depois começava a vender. Então eu falei, Lô, acho que vamos ver o que tá vendendo no momento, sabe? Não vamos pesquisar as tendências que tá vindo. Vamos ver o que tá no momento. É isso? Então vamos mandar fazer. E aí começou a dar certo. Mas passam muito rápido esses bagulhos de moda no estilo de sapato, no estilo de tênis? É, passa uns seis meses. Não dá pra você pegar um tênis que é do momento agora e falar, não, vou fazer mil pares. Você fala assim, arriscar. Então, mas agora a gente já sabe o que vende. Aí, tipo assim, tem um coturno que a gente vende no site, tipo, sei lá, mil pares por semana. Vende que nem... Caralho! Vende muito, muito, muito. Ele vende sozinho. Você quer se aparecer? Então, galera, arrasta pra cima, eu vou vender meu curso. Por favor, mano, compre lá, compre lá, compre lá, tem que educar a Bibi, tem que pôr lá na escola, bilingue. Escola particular, vai fazer, caralho, mano. Mas assim, a gente achou um produto com preço bom, que é um diferencial, tipo, é um coturno que é básico, que todo mundo quer ter um, e o preço bom, e entrega rápido e qualidade boa. E aí a gente estourou de vender. E aí E aí E aí E aí E aí